A Lini tem seis cartões de crédito, mas já entendeu que é um mau negócio deixar de pagar a fatura inteira no vencimento. Ela se programa para evitar um susto quando a conta chega. A gente voltou a usar o cartão de crédito em função dessa modalidade de vantagens, de pontuação de benefícios. Então a gente redividiu essas contas e também faz um planejamento com os vencimentos do cartão, sempre para manter um prazo maior para pagamento. E não fazemos parcelas muito longas. Até agora, havia duas modalidades de taxas de juros aplicadas sobre o saldo devedor do cartão. A taxa regular era usada sobre os débitos de quem quitava ao menos o pagamento mínimo, que era fixado em 15% do total, uma cobrança em média de 238% ao ano. A outra taxa era usada para quem não pagava nem o mínimo. Nesse caso, os juros chegavam a quase 400% ao ano. Agora só haverá uma taxa. Como ela não é tabelada, cada instituição vai continuar cobrando o que quiser. O Banco Central espera apenas que o sistema fique mais transparente. Outra alteração é que não haverá mais um pagamento mínimo de 15%. Cada banco vai determinar a porcentagem. A alteração do limite de crédito e do percentual mínimo de pagamento deve ser comunicada ao cliente com pelo menos 30 dias de antecedência. Os juros um pouco mais baixos para quem opta por parcelar o saldo devedor continuam valendo. Mas são só um pouco menores. As taxas pagas pelos brasileiros continuam entre as mais altas do mundo. Para o consumidor, o que muda? Nada. Ele vai continuar sujeito a juros altíssimos. Ele tem que aprender a usar o cartão de crédito e não deixar restos. Esta mudança é em benefício do sistema financeiro, porque é uma mudança oriunda do Conselho Monetário Nacional.